Teu olhar, mera luz, natural Que me domina a luz, a lua, lampeja a paixão Que despencou no amanhecer Reza, corre, pega o terço e reza Pede pro teu anjo da guarda te proteger Mera luz Chora de felicidade, chora Luz da minha vida Pede pro teu anjo Passar a perna em nome Peça Que eu cante baixinho Peça Luz do meu caminho Peça pro teu solo Não passar a perna em nós Peça Precente Peça que eu cante baixinho Peça luz do meu caminho Peça pro teu solo Não passar a perna em nós Peça que eu cante baixinho Peça luz do meu caminho Peça pro teu solo Não passar a perna em nós Peça pro teu solo Não passar a perna em nós 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 Obrigada.